Olá, boa noite, Cays. É um gosto voltar a ter-te aqui no programa com novidades que são mexidas. Tu que és um daqueles artistas que, quando faz anos, são os teus fãs que recebem uma prenda e assim tivemos o Tô Nice no início deste mês. Qual é que é a mensagem deste teu tema? Em que mal conseguimos parar de dançar? Eu estava aqui e dançava um pouco no estúdio inteiro. Qual é a mensagem deste teu novo tema? Muito boa noite, David. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar cá. Obrigado, Leo. É sempre um prazer estar aqui no Conversas do Sul. Bom, primeiramente dizer que eu uso o meu aniversário que é para publicar mais como uma estratégia de marketing mesmo porque eu sei que nesses dias muitas atenções estão viradas a mim e é sempre bom brindar para mim, né? É sempre bom brindar a quem sempre esteve do meu lado, quem sempre me apoiou, que é o povo no geral. São os meus seguidores, a minha família e eu gosto de mostrar aquilo que eu gosto de fazer no dia do meu aniversário que é música, neste caso, não é? Tanto que lancei muitos projetos no dia do meu aniversário e comecei com Tô Nice para este ano porque nós passamos de uma fase muito turbulenta, há pouco tempo, do Covid-19, eventos estavam fechados e tudo mais e não havia melhor forma para, entre aspas, mostrar a nossa liberdade. Então usei esta música para dizer que agora estamos nice. Ora, e sei que teremos videoclipe em breve, também esperamos grandes notícias para 2022. Estamos quase a ter o tão aguardado disco chamado Embaixador. Exatamente, teremos o vídeo em breve, daqui a uma ou duas semanas máximo. Vão ver o Queisa Dançar, uma coisa que as pessoas não estão habituadas, mas vão ver o Queisa Dançar aí no vídeo. E para este ano, sim, vamos ter o meu primeiro álbum de originais, o Embaixador, que contará com mais ou menos cerca de 16 faixas, com participações incríveis de artistas muito conceituados, e respeitados cá em Moçambique, tirando a mim, não é? Começando com, por exemplo, o Stuart Sucuma, Diltino Guerreiro, Justin Baca, Snells, Cláudio Ismael, entre muitas outras surpresas que podemos encontrar no meu álbum. Bom, isso promete. Olha, tu vais equilibrando o artista musical com o artista visual e és uma das grandes referências do rap made in moz. Sabemos que a pandemia parece estar a acalmar, mas tu tens sempre um olhar muito crítico sobre aquilo que se passa no mundo. Que imagens guardas tu destes tempos que foram tão difíceis e exigentes para todos nós? Bom, eu tenho usado muito a minha rede social, o meu Instagram, que é para falar de uns tópicos que eu chamo de pontos de vista, não é? Que tento trazer um bocadinho de reflexão sobre as nossas ações como sociedade em geral, não só moçambicana, sobre redes sociais, tópicos como redes sociais, como amor próprio, amor para outra pessoa. E eu acredito que muitos valores foram perdidos neste tempo de Covid por conta de redes sociais. Muita gente agora está à procura de spotlight e tudo mais, mas nem sempre de uma forma muito boa. E eu tento sempre mostrar o lado positivo de redes sociais, de como podemos usar de uma forma positiva e tudo mais. E, epá, agora estamos livres da Covid-19. Esperemos que sim. E eu espero que isto dure um bocadinho mais tempo para que consigamos nós, como artistas, nos reembolsarmos por causa do tempo que foi perdido. A CAI, Moçambique, foi um bocadinho mais prolongado que aí na Europa. Mas agora já está tudo mais calmo, os artistas estão em ativo e brevemente acredito eu que também estarei aí presente, que é para mostrar uma das faixas do meu álbum. Olha, és muito bem-vindo. Obrigado, Keis, por esta noite teres partilhado a tua música connosco. Vai um enorme abraço para ti e para todos aqueles que nos estão a acompanhar em Moçambique. Boa noite e obrigado por estares connosco. Um grande abraço. Muito obrigado eu, muito obrigado Conversas do Sul, muito obrigado David e toda a produção aí. Espero que nos vejamos em breve. Será certamente. Um grande abraço. Obrigado, Keis. Obrigado.